Olá, seja bem-vindo ao canal 5TUDO, e no vídeo de hoje nós vamos ver as 5 aparições de OVNIs que vão te dar medo. Em 2003, em uma cidade da Itália, um rapaz avista algo que ele nunca tinha visto antes voando. Rapidamente, ele ligou sua câmera e registrou as imagens claras de um objeto voador não identificado. Na cidade de Nazaré da Mata, em Pernambuco, uma família avistou uma luz forte no céu, e quando começaram a gravar, o objeto se dividiu em dois. Nos Estados Unidos, um OVNI chamou a atenção de uns motoristas. Um deles resolve sair do carro e, de repente, o objeto voador se aproxima do homem que não sabia o que fazer. Até que, depois de um certo tempo, o objeto que estava girando volta para o céu. Ainda nos Estados Unidos, um misterioso grupo de OVNIs aparece em pleno mar. Próximo a uma equipe que estava no local. Percebe-se no vídeo que não existe terra firme próxima, o que os deixaram bem nervosos. Um dos tripulantes disse que talvez fossem aviões do exército americano, mas nada foi confirmado. No estado do Pará, aconteceu uma das aparições mais estranhas sobre OVNIs. Uma luz branca chama a atenção de um jovem, que rapidamente começou a filmar. No vídeo, vemos que o OVNI parece iluminar o solo como uma espécie de holofote, como se estivesse procurando algo. Enfim, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para receber a todos os nossos vídeos. Deixe também o seu like e o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Tchau!